Fala galera, tudo bem? Mais um é o professor Roberto Tavares, eu tô aqui na Bolsa Oficial do Café Antigamente era aqui que se negociava o café, tá? Os grandes barões do café, não só do estado de São Paulo, mas de outros locais do Brasil Eles se encontravam aqui para negociar o seu café, né? E daqui eu já fiz um vídeo mostrando lá na questão do Monte Serra Que onde eles iriam, onde eles iam gastar esse recurso, né? Eles vendiam aqui e já acabavam muitas vezes perdendo seu recurso lá no cassino Lembrando que o Brasil já teve cassino, galera Eu tô aqui no centro velho da cidade de Santos Faço o convite como sempre a vocês, se tivéssemos disponibilidade, visitem Comece a observar o espaço, tá? Aqui tá muito bem estruturado, aqui ó Tá vendo a bolsa, opção de café A importância que se teve do café, pessoal Se não fosse o café, o Brasil provavelmente não estaria entre as dez maiores economias do planeta Terra Mas ao mesmo tempo, essa riqueza não chega a mim, trabalhador, aos seus pais E a mais de 80% da população brasileira, né? Bom, mas fora essa crítica aí, né? Mas é um local que vale muito a pena você vir visitar aqui a cidade de Santos, né? Então fica aí com a imagem aí no museu Ah, tem um relógio lá no fundo, lá também Olha só, como se eu estivesse no século XVIII, ó Uma rua aqui, ó Olha aqui, volta É isso aí, até mais! Até mais!